E tamo de volta com mais... Total War Ferro Dynasty Vamos pra Mycenas rapidão aqui Antes de ir pra... Pra... O ataque aos lícios aqui Vamos subir aqui na nossa... Na nossa terra Eu vou tá pegando... Manutenção, eu vou tá pegando bônus religioso E eu vou tá recrutando aqui em... Esporto! Muito provavelmente... Umas unidades mais fortes aqui Tá substituindo umas unidades nossas aqui Pra poder invadir o território inimigo com mais facilidade Eu preciso muito disso aqui, ó A armaria real Pra poder ter as unidades mais fortes do... Da região aqui Mas primeiro eu vou tá vindo em Mycenas, né? Vou pegar os bônus aqui Santuário de Zeus, Santuário de... Vou pegar manutenção e tudo Pra gente poder... Recrutar os lanceiros Que a gente fez aqui A muralha ciclópica E dá pra recrutar um lanceiro bom aqui Eu vou recrutar uns dois lanceiros bons Provavelmente eu vou... Acho que eu vou tá mandando esse machadeiro aqui embora Na moral Secto de Anax Eu vou mandar embora esse machadeiro aqui Vou ficar só com o lanceiro bom Deixa eu ver... Mandar esse cara aqui embora mesmo Manda ele embora que ele custa caro E eu não preciso de machadeiro aqui Eu vou recrutar esse lanceiro porque ele é rápido Investido excelente, ataque excelente Mesmo que a velocidade dele não seja das... Das mais, né? Das mais ok Então vamos lá Menelês Menelês Osporto Eu vou começar um ataque aqui em cima Deixa eu ver se os Lícios tem aliados Eu acho que os Lícios não tem aliados Deixa eu ver Eles tem impacto de não agressão Mas eles não tem vassalo Eles não possuem aliados pra ajudá-los Então Lícios Eu irei atacá-los por aqui Tem alguma cidade destruída aqui Tem Samus Eu acho que eu posso começar por Samus E aí destrói Mileto e Eiantria Que é essa região aqui Ou eu posso começar pela... Eretria Essas regiões aqui Tomar logo Troia ali em cima, né? Eu acho que eu posso começar sim Vamos lá Vão vir muito rápido aqui Na terra do Aquiles Que é o nosso vassalo O exército do Menelês Tá um pouquinho melhor que o exército do Agamemnon Eu colocaria só mais uma carruagem No exército do Menelês Menelês Osporto Deixa eu ver a árvore genealógica dos meus soldadinhos Tem algum filho que já chegou na idade de casar? Ah, deixa eu ver 14 anos 12 Ainda não Ainda não tem nenhum filho que chegou na idade de casar, ainda não Ok Então vamos só passar o turno aqui Esse cara acabou de conquistar essa região aqui Acho que com ele eu vou recrutar Deixa eu ver Eu tô com o exército perfeito aqui Eu vou recrutar só mais um lanceiro Mais um lanceiro E dois espadachins Perfeito Esse exército pequenininho aqui É o exército que eu vou usar pra Saquear e pilhar as regiões ali E talvez eu troque esse general aqui Sendo muito sincero Pelo Orestes, nosso filho Mas por enquanto Deixa eu ver Ó Por enquanto Deixa os outros Tipo Orestes Falta três turnos Teucro Deixa eles voltarem do Das férias deles Que eu volto a recrutar eles de novo Eu preciso tomar uma região que tenha madeira A primeira região que tenha madeira É Kauno Que é essa região aqui Eu vou destruir esses caras aqui, mano Eu não tenho escolha Esses malucos aqui Em lindos e não sei o que Eu vou ter que acabar com eles I don't have a choice É Vamos passar o turno Talvez pedir comida Deixa eu ver Quem não tem comida Quem quer bronze, hein? Ahn Macária É uma região que eu não gostaria de lutar Ó Os traços ali em cima Vamos ficar amigos desses caras aqui Pra gente não ter problema Quinhentos de bronze Dois mil Vou pegar mais comida aqui com ele Perfeito Perfeito Vamos lá Pronto GG Vamos passar O que? Olha que coisa boa, cara O Aquiles atacou a Lícia Eu vou participar Nossa Aquiles 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 tá morto, né? Os caras fizeram muito mais rápido do que eu esperava Vamos lá Porrada Espancar Eita Guerra Civil Egípcia Lícia Pacto de não agressão com o Chrome Olha Eu vou fazer Até a gente ficar de boa Depois eu vou destruir os Lícios Depois que eu destruir os Lícios Eu vou matar vocês Vamos lá Olha só Caramba Esses caras aqui Tudo querendo paz aqui Mileto Tá bom Eu vou fazer também Depois que eu destruir os Lícios A gente se vê Beleza Nosso Nosso Grau administrativo Subiu um pouquinho aqui Intriga na corte Ou se ou se dá Eu tenho muita grana Eu não preciso ficar quieto Eu tenho grana pra caramba Tá Desfalcar Cara, não funciona Eu não consigo desfalcar o oráculo O cara é O cara é muito Muito mais É O cara tem muito mais culhão Do que eu Por algum motivo O cara é imune É desfalcar Ceteia Vamos fazer mais comida aqui Não dá? Ah, não tem madeira Cara Tá, vamos fazer madeira Então Eu tô ficando sem madeira Toda hora Cefalônia Precisa de Eu acho que eu vou fazer Ordem pública aqui Fazer um templo de Um templo de Zeus Zeus Kratos Aqui é o seguinte Aqui eu preciso de influência Nessa região aqui Pra poder Gerar Gerar A riqueza O jogo me deixa Construir aqui Mas não aparece Nada pra construir Quando eu passo o mouse É estranho, não é? O jogo fala Que eu posso construir Mas eu passo o mouse E não tem nada Pra construir Deixa eu tentar Conseguir madeira Com alguém Beosses Me arruma madeira aí O quê? Olha o que ele falou Sua história me intriga Rainha Hipólita E eu gostaria De ouvir mais Maluco Que bugado O Ajax Tá loucão Não, não, não Deixa eu printar isso Printei O Ajax Tá doido da cabeça Cara Aê, peguei madeira Com ele aqui Deixa eu entregar Pra esse cara Ouro Pronto Toma aí Acho que agora Dá pra construir Alguma coisa Agora dá pra fazer Mestre carpinteiro Ótimo Perfeito Construção na cefalônia Comida É a única coisa Que eu vou fazer Aqui E vamos lá I can hardly wait Tá com pressa Né, meu amigo? Tá com pressa Né, meu nobre? Vamos vim cá Pra baixo Com ele Porque a gente Vai atacar As regiões Daqui, ó Kaono Não sei o quê Eu preciso Daquela região Que tem madeira Vamos lá Menelaus Asporta Menelaus Vamos atacar Eritrea Tem 10 malucos ali A gente acaba Com esses caras Vamos lá E eu acho Que não vai dar Vai acontecer Aquele bug Não deu Olha essa merda Cara Ah, jogo Você tá de palhaçada Comigo, né? Só no próximo turno Só no próximo turno Galera Tá bom Vamos lá Agamemnon Orar para Zeus Zeus Vamos vir aqui Pegar o negócio Aqui de Negociar aqui E vamos recrutar Uns lanceiros Guardas reais Aqui Agamemnon Eu ainda tô Na região de Mycenas Acho que eu tô Olha só Guarda do palácio Perfeito Cara O upkeep dele É baixinho Baixinho É 6 É muito baixo Por causa do bônus, né? Pronto Eu tenho 4 lanceiros Agora Que vão arregaçar O inimigo O inimigo Não vai conseguir Fazer nada Contra a gente Esses lanceiros Vão simplesmente Destroçar Os nossos inimigos Em todos os aspectos Eu Não vou fazer Uma Eca-tumbe Ou eu faço Eu tô com 6 mil De comida A Eca-tumbe Deve estar custando 5 Deixa eu ver aqui Uma Eca-tumbe Para Zeus 4 mil Ares 4 Não, não vale a pena Eu preciso de muita comida Para fazer uma Eca-tumbe Quem não precisa de comida? Deixa eu ver Deixa eu ver 4 mil Vou dar bronze Para você Vou dar pedra Para você Se vocês precisam Toma pedra Vamos lá Obrigado pela comida Vamos ver Como é que estão Os pontos de vitória 50 de 70 A gente está indo Muito bem A gente está indo Bem para caramba Imbrazu e Mirina Eu não vou conseguir Dominar essas regiões Uma hora Esses caras Vão me odiar Está melhorando As relações com eles Quando a gente Destruir Troia Provavelmente Os traços odeiam Troia Deixa eu ver aqui Esses caras Provavelmente odeiam Troia Né? Vamos ganhar Não odeiam Não odeiam Não odeiam Eles estão de boa Comigo Provavelmente Eles vão ficar Mais de boa Quando a gente Começar a quebrar Troia na porrada Eu acho Deixa eu ver Os objetivos Aqui contra os lícios Oh carai Hoje eu jogo Troll Derrotar o líder Deles Conquistar o povoado Saquear a madeira Pilhar o devastar Nimos Que é lá na puta Que pariu Lá no Império Itita Meu Deus do céu Destruir um forte Egeu Que é aqui em cima Tá bom Eu vou tomar cuidado Realizar uma trama Contra o oráculo Não tá funcionando não A trama cara Desfalcar Não tá funcionando não Tá louco Tá bom A gente vai tentar Fazer isso aqui Vamos passar O cara nos atacou A guarnição é fraca O outro exército também Carruagens aladas Lícia Nossa Cara dá pra ganhar Isso aqui fácil Não dá Vamos lá Salva Ele só tem unidade de bronze Meu exército é profissional Meu exército é profissional Oração Com ares Cara Perfeito Perfeito Esse cara tá fudido Vamos lá E vamos lá Eu não tenho certeza De por onde o inimigo Vai me atacar Mas eu acho Tenho quase certeza Que Me defender aqui Nesse mato Aqui Não Me defender aqui É melhor Ô carai Ô carai Ô confusão Aê pronto Ô parece Canaã Essa região Não parece? Parece uma região Similar a Canaã Comentem aí O que vocês acham É Vamos vir com as nossas carruagens aqui Tentar se antecipar O nosso oponente Que vai vir pelos lados Provavelmente aqui Aqui não tem como lutar Tá? É um terreno muito ruim É Eu tentei botar as tropas aqui Ó No meio da árvore Mas eu não Eu não vou Não vai ser necessário Né? O ideal é lutar Contra os inimigos Aqui ó Nesse vale da morte Aqui Tomara que eles venham Pra cima de mim No vale da morte Aqui Vamos lá Vamos marchar Bonitinho Eu vou vir pra cá Com essas carruagens aqui Pra gente poder atacar A lança nos inimigos aqui Vou vir pelo lado aqui Ó Ó Tem lanceiro oriental aqui Ah Os exércitos lícios São uma mistura Né? Troianos Com Trácios E Não Troianos Com Ititas Né? Isso é bem interessante Deixa eu ver Um Do Tem fundeiro Também Olha Vamos vir pra cá Sem medo Vamos pegar esses Fundeiros aqui Na Na porrada Acho que dá Vamos lá Vamos marchar Devagar pra cá Eita Que deu a travada Aquela travada Que não pode faltar Se não der a travada É porque a batalha Não tá acontecendo Pronto Atropelamos os Fundeiros Acabou Aqui já era Vamos sair daqui Com as carruagens Tomara que elas não fiquem presas Tomara que dê pra sair Se não der pra sair Elas vão morrer Vamos carruagem Vamos carruagem Ficou agarrado aqui Um Dois Três Três idiotas Agarrados Aqui Três Idiotas Agarrados Aí Saímos Vem direto pra cá Aqui a gente consegue Segurar Esses caras Aqui A lança Que os caras Jogam aqui Dá um dano bom Mas eu não consigo Bater no cara Aqui é um ambiente ruim pra lutar Tem um fundeiro aqui Um fundeiro aqui Tem dois arqueiros aqui Lutar do jeito que eu quero ali Não vai dar Eu até consigo matar bastante Vamos ficar aqui Vamos lá Pronto Todo mundo aqui Fica no modo de defesa Aqui Esses arqueiros aqui São os arqueiros mais poderosos Que a gente tem Vem pro lado aqui Vamos lá Os fundeiros Já estão arregaçando aqui Atira nos fundeiros De lá Fundeiros Vamos matar Vamos matar a carruagem deles Aqui com a nossa Vai dar pra pegar os caras Aqui pelo lado Vai dar um dano bom Essas são as carruagens aladas? Não Essas aqui são as carruagens aladas Que diferença faz? São só rápidas então Provavelmente O nome é carruagem alada Porque ela é rápida Olha isso aqui O charge deles fracassou Já aqui no meio Já era Seja lá o que for Que esses caras tentaram fazer Já deu errado aqui Eu vou ficar aqui Com as minhas carruagens Jogando lança E rezar Pra não tomar flechada Na fuça Até morrer Atira aqui Não vai rolar Não vai rolar Eu vou ficar aqui Ah, palhaçada Beleza Matamos aqui Atira aqui Enquanto eu não destruir Esses inimigos aqui Eu não vou conseguir usar As carruagens do meu jeito Esses caras estão todos tomando tiro Aqui, cara Brincadeira Vamos ver aqui Vem pra cá pra cima Nessa merda Atira bem aqui Aqui já tá morrendo Atira esses arqueiros aqui Pera aí Vem pra cá reto Vem pra cá pra frente Ei, filho de uma égua Atravessou aqui, cara Esse cara foi muito rápido Aqui Não deu pra Não deu pra ver aqui Quer saber? Pera aí Charge aqui com a carruagem Pra ver se tira o cara daqui Enquanto os arqueiros Estão atirando bonitinho Ah, já matou Já Nem precisei Pronto, vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Direto O Meneleia Zou em pra cá Tem um buraco aqui no meio Que a gente conseguiu fazer Não sei como Tá dando certo aqui Atira aqui agora É melhor a gente tentar matar Nossa, os lanceiros Estão tudo morrendo aqui, cara Eles tão até atacando a gente bem aqui Mas tá tudo morrendo Pô, morreu um general Falta matar mais um aqui Porra, tô tomando tiro De todo mundo aqui nas costas Aí tá foda, hein Beleza, ganhamos Conseguimos exterminar Esse general aqui tá morrendo Falta matar esse general aqui também Falta matar o outro aqui Vamos lá Acabou Vamos tentar matar esse cara aqui Não morreu ninguém, cara Nosso exército é tipo mil vezes mais forte Que o exército dos caras Não deu nem pro cheiro Vamos ver se eu consigo matar os outros caras Não vai matar, cara Os machadeiros estão correndo atrás aqui Ah, matou mais um general Pera aí Termina de matar esse cara aqui Cara, não tá matando ninguém Que merda Parece que só dois generais Eram generais de verdade Os outros eram generais de... Tem um nome Que negócio de guarnição, né Esse aqui não quer morrer Ele... Não morreu Sumiu Beleza Some aí, então Aê Acho que o inimigo se arrependeu de me atacar Vou me curar agora 11% é bastante coisa, hein Civilização prospera Ah lá Abundância de mão de obra Na trácia Ahn Trade com os beóssios Vamos lá Ahn, cadê? Ação na corte Uai Ah, como o cara morreu A ação na corte desapareceu Ahn Chantar Cara, nunca funciona Nem isso Desacreditar Chantar O cara tem muita... Muito bônus A gente não consegue Eu vou ameaçar esse cara aqui Eu vou tirar ele da corte Vamos vir aqui nessa região aqui Vamos vir aqui nessa região aqui Eu acho que o cara não tem mais exército grande Pra me impedir de lutar contra Essa cidadezinha aqui dele aqui Deixa eu ver se ela tem uma guarnição boa Calno Ela tem uma guarnição boa Tem, 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 tem E é perto dessa cidade aqui de Telmeso Aí é foda, né Beleza Vamos ficar calmo aqui O nome da cidade é Calno Vamos ficar calmo aqui E vamos tentar defender desses caras aqui Ahn Eu acho que eu vou fazer comida aqui, né Não tem porque fazer outra coisa que não comida aqui nessa região Aqui Deixa eu ver Eu não preciso de pedra, cara Preciso de madeira E de influência Influência é muito importante na região da Trácia Eu não tenho nenhuma armadura pesada O jogo não me dá armadura Ahn Deixa eu ver Esse cara o pôr de nível Vamos pegar isso aqui Vamos colocar Armado por Zeus Zeus Isso aqui bufa a facção e as unidades Ahn Acho que é a única coisa que tem como fazer aqui, né Ahn Aqui a gente ganhou Deu uma surra nesses malucos aqui Nesses palermas Nesses palermas Acabamos com esses patifes Pronto, ataca aqui Vitória acirrada Só quem vai perder vida é o machadeiro A cidade é nossa Eu não vou esfoliar e ocupar Eu vou só ocupar Deixa eu ver os objetivos aqui Derrotamos o líder da facção em batalha Matamos o general A gente matou ele Tá trancado Não fui eu que matei então Foi outra pessoa Acho que foi outra pessoa que matou o general ali Não fui eu Tá bom Conquistar o povoado da capital Pilhar o devastar Minos Realizar uma trama de sucesso contra o oráculo Vamos tentar Essa região da Eritreia vai ser nossa Deixa eu ver Deixa eu dar uma olhada no que que eu posso recrutar aqui Eu poderia meter mais uma carruagem das Que eu tô usando, né Ou eu poderia colocar um zagaieiro aqui Que eu não tenho Pronto Agora tem um zagaieiro bom Que é o cara que causa medo E tem o maior dano de perfuração do jogo todo O que que eu posso construir aqui? O jogo fala que eu posso construir coisa Mas acho que eu não posso construir nada não Talvez entreposto Deixa eu ver Tira isso daqui Coloca um templo de Zeus Pra melhorar Melhorar a maneira como A ordem pública cresce Vamos lá Vamos descer, né O Agamemnon vai Esse exército aqui Eu não vou Esse cara aqui, ó Esses caramossadores insulares São ruins Eu acho que eu vou trocar eles, galera Vamos ir pra região de Sporta Pra poder trocar os caras aqui Vamos pegar a moral aqui Sporta E aí eu acho que eu vou vir por baixo aqui Por Por Knossos, né Ou pelas ilhas Pra poder tomar a região Dali de cima Vamos pegar aqui Bônus com Zeus Será que seria bom pegar mais um deus Tipo Afrodite? Seria um bom deus, né Afrodite é tipo um terceiro deus Pra você pegar Olha Cadê os zagaieiros Da facção Ó Zagaieiros Zagaieiros Zaqueu 143 135 É melhor É melhor Os zagaieiros Zaqueu São melhores Vamos lá Tchau Os zagaieiros Zaqueu São tipo Mil vezes melhores As unidades da facção Nem tanto, né Deixa eu ver Eu acho que seria bom eu pegar Sendo muito sincero Eu acho que seria bom eu pegar machadeiros aqui Não seria? Deixa eu ver esse lanceiro aqui Esse lanceiro aqui Esse tem mais armadura E mais bônus de investida Mas eu não vou trocar esses lanceiros aqui não, cara Eu vou ficar com eles Eu vou ficar com eles aqui Embora os nossos sejam melhores Porque são São Da facção do Agamenon Eu preciso desses machadeiros aqui Eu vou pegar dois, vai Manda embora Dois desses caras aqui Recruta dois machadeiros Pra partir os escudos dos caras lá É a melhor coisa que a gente faz É a melhor coisa que a gente faz Eu preciso de madeira, cara Eu vou pegar madeira Que constrói anos Deixa eu ver Vou tacar bronze pro cara aqui Pronto Pronto Peguei madeira pra cacete, cara Ressalha Melhor aqui a comida Ciclades Comida também Pronto Já foi Já foi, cara Ah, já foi a comida A madeira toda já foi Vamos passar Ok Eu já posso colocar o Orestes Como general Ó, esse exército aqui, hein Esse exército é fraco Não vai conseguir tomar Nenhuma cidade não Porque tem guarnição Ah, vamos pegar esse cara aqui Eu não posso esperar E colocar o Orestes no lugar dele Pronto Ué Nossa, veio pra cá direto aqui A parada de construção Estranho Tá bom Ah, cadê o Orestes? Vamos lá Vamos lá Vamos lá, Orestes Pega aqui o negócio do leão Pega o bônus aqui Perfeito XP por turno Saque Orestes é foda Espada longa Pro Orestes Meu filho tem que ter uma espada na mão Meu filhinho Vamos lá Vamos invadir essa região aqui Mas tem que ser devagar, cara Ó, já tem aliado meu aqui, ó Ataca aqui Já vamos vir pra cá Eu tenho quase certeza Que o Orestes tem condição De matar os caras aqui Essa re... Cara, isso aqui é muito forte Esse povoado, cara 26 Você tá maluco O povoado Pronto Vamos colocar aqui Não dá pra reivindicar, não Tem que recrutar um personagem Pra reivindicar a posição aqui Então vamos reivindicar O Teupro Talvez seja um personagem bom Pra reivindicar aquela posição ali Deixa eu pensar um pouco Eu vou recrutar aqui em seteia mesmo, né Vamos ter que recrutar um general Pra poder ocupar aquela posição ali Senão a gente vai perder aquela posição ali Vamos recrutar um cara fraquinho Vamos lá Pronto Pronto Agora sim Agora a corte é minha Ué, não dá pra poder... Não dá pra fazer a... A trama aqui, não Deixa eu ver aqui Pofoca aqui Ah, o cara tá chantageando o Menelê Babaca Mas tem desconto ainda Aplica os descontos aqui Tessália... Tessália eu preciso dar upgrade em comida Depois eu dou upgrade em ordem pública Ahn... Aqui... Eu já não sei, né Vou melhorar a madeira aqui Eu vou... Eu já já vou ter madeira pra caramba Porque vai aumentar aqui a... A parada de ordem pública E eu não vou ter mais problema Influência XP Olha, madeira Vamos lá Esse cara tá morto Ó, correu Ah, os lícios têm uma desvantagem tremenda, né Porque eles têm uma cidade Um império costeiro Império costeiro esse Que eu já arregacei, né Incontestável Mata tudo Ahn... Deixa eu ver Eu não vou pegar isso aqui Ou eu pego prazeres da carnificina Eu acho que é um ótimo bônus Vamos pegar Eu acho que é um ótimo bônus de se pegar Ele é bom pro Menelêas Cujo deus é Ares, né Eu acho que é um ótimo bônus Não é ruim, não Esse exército aqui é forte? 13 Esse exército aqui é forte? É fraco Eu vou mandar esse cara aqui Atacar aqui Vamos lá Presta homenagem aqui Será que esse cara aqui vai ter HP pra atacar aqui? É o exército mais poderoso do Aquiles O exército aqui A guarnição é meio merda Acho que eu vou ter que lutar contra a guarnição ali Pro cara... Pro cara não se ferrar, né Deixa eu ver aqui 50 e 70 ainda A gente tá conseguindo tomar pedaços da... Da terra do cara Ele treia aqui Provavelmente a Alicia vai dar bastante ponto depois, né Esse cara aqui precisa de item Arma... O quê? Armadura de placa de bronze Pesada Toma, Menelêas GG Eu reclamei que eu não tinha armadura, né Escudo ágil Espada comum Não vou ficar equipando coisa boa em você, não Porque eu não sei se você vai ser bom Olha, martelo de mineração, cara Pera aí Cadê o HM, não? HM, não Martelão de mineração Manutenção de unidade de bronze Perfeito Deixa eu ver aqui como é que tá Vai durar 12 turnos a oração pra Zeus Esse aqui vai durar 3 Vamos direto pro mar, então Recrutamos já o que tinha que recrutar HM, não já fez 50 anos Tá velho, hein, HM, não Vamos lá Vamos pegar aqui o caminho certinho GG, cara Ó, uma revolta em Pilos Não acredito Vocês vão dar conta, né Pelo amor de Deus Eu não quero ter que... Caraca, esses caras tão fodidos Eu deveria ter ajudado Agora já era Agora vocês vão ficar fodidos aí Porque eu não vou ajudar ninguém, não Não vou conseguir nem chegar lá pra ajudar É impossível O que que eu tô pesquisando É manutenção e curso de recrutamento Isso vai ajudar pra caramba, gente Isso vai ajudar muito, cara Vai ajudar demais Nenhum filho chegou à maioridade ainda, né 15 anos Quando ele tiver um 17 Ele vai chegar à maioridade Ok O cara tá se aproximando aqui, ó Da cidade E não posso deixar ele tomar a minha cidade Vou matar esse cara aqui Ih, o cara morreu ali na cidade O... O exército do Aquiles Provável que tenha morrido Vitória Olha esse arqueiro Arqueiros líceos Lança pesada de... Caramba É um exército bom, hein Pena que vai morrer Ele deu um XP Não deu XP Que estranho, parecia que tinha dado XP Ah, vamos vir pra cá Vamos vir pra cá, né Agora a gente vai ser obrigado a ir lá pra cima Ó, tem um cara que me saqueando É sempre assim Vamos lá Tessália Melhor aqui Ó, a ordem pública Ah, melhor aqui Em cima Infraestrutura De estradas Migdônia Melhor aqui Ordem pública Cefalônia Melhora A comida Alimentação Melhor aqui Pronto Ação Ação Esse cara aqui Eu vou Eu posso reagir pra dissolver Eu quero chantagear esse velho aqui Ele tem Caramba, ele tem quase o mesmo tanto de coisa que eu É um filha da puta ele, né Caramba, eu não tenho muito como reagir às tramas do cara, velho Vamos lá Eu não tenho, cara Muito como fazer Fazer a legitimidade e ser respeitado aqui Nesse lugar aqui Complicado Ó, esse cara aqui tá saqueando aqui a região de Milete Esse cara aqui não é meu, porra Cadê meu exército? Aqui embaixo Eu vou ter que vir aqui e destruir essa região aqui primeiro, né Destruir esse forte aqui Aí eu vou tomar a cidade de Calno Olha, cara O forte deles é até que fortinho, né O forte deles é até O forte deles é até que fortinho HB não ganhou o ponto Vamos colocar aqui no último aqui Pronto HB não agora é imbatível Imbatível Vamos passar pela ilha e pegar uns bônus Deixa eu ver 11, 2, 3, olha Pega o bônus aqui de andar Ah, mano, ele vai ter que andar pra cá Peraí, vamos pra cá Pra cá é melhor E pra cá, pronto Pegou o bônus aqui de movimentação na água Vaza pra cá Não fica aqui não Um, dois, três turnos pra chegar ali Tomara que meu aliado tome a província Tem que eu precise chegar ali, né Vamos colocar um general novo aqui Deixa eu ver Colocar o Protenor Pera, Protenor tá aqui, não tá? Não, aqui é o Orestes Vamos substituir esse cara aqui pelo Protenor Pronto Protenor é o arqueiro Lembrei, agora Eu tava tendo dificuldade pra lembrar quem era Protenor Ahn Não vou Eu não vou colocar nenhuma armadura nele Eu vou deixar ele Do jeito certo Deixa eu ver se tem algum bônus Que eu gostaria de pegar com ele Hum Acho que só os mesmos bônus que todo mundo tem Os mesmos bônus envolvendo batalha e tudo Vamos vir pra cá, pegar os bônus aqui Negociar pra reduzir o custo do cara aqui Bônus com Ares Ah, o cara não pegou aqui com o Zoo Com a manutenção ainda Filha da puta Pronto, pega a manutenção aqui Se eu precisar de um exército Eu venho aqui no Forte Eu pego o pessoal que tá aqui Pra defender essa ilha Então é bom ter um personagem aqui Pra gente, né Ter a defesa da ilha Mais fácil Ok Vamos tentar fazer trade De comida Deixa eu ver Alimento Oh carai Peraí Não Ae, pronto Será que esse cara aceita fazer trade de comida? Deixa eu ver Dois mil de comida Por 500 de bronze Olha Caramba, ele aceita Pronto Ó, pacto de não agressão Eu não vou fazer não Não vou fazer pra não quebrar o pacto depois, né Ok, tamo bem Tamo bem Menos 600 e pouco A gente tá Tá bem Não vamos ficar pobre Não, não por enquanto Por enquanto a gente tá Tá bem das pernas aqui Ataca Troia Ó o Diomides aqui O Diomides vai tomar Troia Provavelmente, né Não, pra cá pra baixo Não é uma boa Diomides Peraí Toma Troia Você tá do lado Troia é um centro de culto Que se tiver sob nosso controle Vai ser muito bom Ah Ok Um filho atingiu maioridade A civilização tá próspera Olha só Micenas agora tá ali em indústria GG Os caras O Diomides foi lá pra cima Por quê? Isso não faz sentido, cara Essa movimentação da Ia Pura Tem um nível Supremo Vamos tomar a cidade de Cime É nossa agora Eles têm uma guarnição boa Mas eu vou destruí-la Vamos lá Ah, eu gosto muito mais De jogar o cerco de povoado Do que o cerco de cidade Por algum motivo O cerco de cidade Ele tem sido ruim Não tem sido legal E vamos lá Os caras, é claro Vão vir por aqui, né Ah, eu descobri Que esse mapa aqui É travadaço Embora a gente já tenha Feito algumas lutas aqui Eu descobri Que esse mapa Ele é simplesmente Nojento Ele trava Só porra, galera Eu não sei o que foi Que eles fizeram No update aí, mano Mas este mapa aqui Em específico Ele tá travando Mais do que vários Mapas do jogo Vamos vir aqui Olha isso, cara Ele tá travando Pra caralho Eu não sei explicar Esse mapa aqui Teve um vídeo Que eu gravei Que esse mapa Travou pra caralho Mas era chuva, né Mas agora, cara Tem alguma coisa Errada aqui Que tá fazendo Tudo travar Não é a quantidade De unidade Porque eu já lutei Uma batalha Com muito mais unidades Aqui nesse mapa E não travou Antes do jogo Receber o update Do total faraó Do faraó Pro dynasty Não travava Esse mapa aqui Agora como é que tá, velho É uma travada Por segundo Tá horrível É umas travadas burras Elas não fazem sentido Não tem um monte De unidade renderizada Na tela Tem relativamente poucas unidades Vamos vir aqui Esses caras aqui Tão tacando lança Aqui nesses malucos Aqui Vamos vir aqui Vamos atacar aqui Esses caras aqui, né Atropela aqui Os caras aqui, né Deu certo Pronto Recua aqui Com a carruagem Caramba Recua Continua travando, velho Olha isso aqui Continua dando Uma travada Insana aqui Aqui a gente conseguiu Botar pra correr Uns caras aqui, né Não sei se vai dar Pra pegar, né Uma travada Mais fudida Que a outra Mais fudida que a outra Cara Olha isso Não consigo selecionar Os três caras Porque trava Aê Pronto Vamos correr Junto dos caras Aqui Vai pro mato Aqui 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 a gente A gente tá atirando Aqui Bonitinho Tá pegando nos caras Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não para de travar Não para de travar Galera Olha isso Caralho Tá matando Todo mundo aqui Os tiros Pronto Mata logo aqui Agora Como a gente vai conseguir Pegar todo mundo aqui Deixa eu ver Jogo para travar, né Aqui a gente tá pegando Os caras aqui Com os corredores aqui Corredores aqui Eu tô matando Os malucos aqui Cacete, cara Uma clicada Uma travada Isso não é normal, não Agora parece que estabilizou Essa merda Vamos atacar aqui Vamos vir pra cima aqui Vamos vir aqui com as carruagens Pra bater nos caras lá Luta devagar aqui Que é a melhor coisa Que a gente faz Vamos atropelar os caras Que tão vindo aqui Os escudeiros Eles não vão tancar As carruagens Aqui em cima Pronto Não tancaram Atira aqui Aqui, caralho Vamos vir aqui Volta pra cá Dá mais uma porrada De novo aqui no cara Atropela aqui de novo Acho que essa segunda Atropelada Funcionou melhor aqui Eles tão recuando A gente sacrifica Carruagem Por um propósito Que é de avançar Devagar, né Vamos pra cá Meu amigo É o capitão Travadas Cacete Cacete, cara O que tá acontecendo, cara? Caralho Aí, voltou Parece que voltou ao normal Vamos entrar aqui devagar Eu acho que dá pra ficar aqui Bate aqui Estamos chegando aqui Os fundeiros Não vão aguentar Os charges Malucos aqui Já já vão quebrar A travada bizarra acontece Toda vez que é mapa de chuva, galera Pelo que eu pude perceber Jogando aqui, mano Tem mapa de chuva Vai travar É bizarro isso, cara Não é normal Essa merda Vamos lá Mata esse cara aqui Charjou em cima Dos fundeiros Vai morrer, irmão Rava Fetir Rava Rava E Rosa Volha Rava Volha Volha Cadê o outro machadeiro que não chega? Vamos vir aqui Se o outro machadeiro não chega, vai esse cara aqui Arruma aqui Quebra aqui Esse cara é o general, né? Agora que eu tô vendo Esse cara vai morrer feio aqui Vamos vir pra cá Meu amigo, voltou a travar Caralho, por que que trava? Vamos vir aqui Vem direto pra cá Carruagens Ah, o general morreu ali, já era Provavelmente os inimigos vão fugir agora que o general morreu Agora que o general morreu, eu vou fugir geral Vamos lá Todo mundo desce a porrada nesse maluco aqui Esse general vai morrer também Coitado, se fudeu Ataca aqui Carruagem Atropela aqui Caralho, a carruagem deu uma bugada agora, hein? Vem pra cá Fica aqui retinho Deu certo Botamos quase todo mundo pra correr aqui nessa merda Vamos lá Vem pra cá você Vem pra cá você Tá quase Quase acabando Falta acabar aqui Falta aqui Falta esse maluco da clava aqui Tem você pra cá Tem você pra cá Tem você pra cá Trava a lança ali Boa, reduziu a moral de todo mundo a lancinha aqui Mata aqui Mata aqui Será que vai matar esse cara aqui? Vamos tacar Tacar lança aqui Vai pegar na gente Droga, pegou na gente aqui Não valeu a pena Mira aqui A Axis Galadine Mira aqui nesses caras que tão fugindo aqui Pra eles não voltarem nunca mais Acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer Não tá pegando por causa da chuva Filho da mãe Não pegou aqui por causa da chuva A parada Aê, acabou Se ferrou, meu nobre Vai tomar pedrada agora nas costas Olha, cara O quanto que esses fundeiros aqui mataram Não tá escrito O arqueiro matou muito também Em cima de travada ainda Caramba Que batalha ferrada em jogo Um mapinha mais bugado que o outro Ganhei bastante comida Mas eu não vou espoliar essa região aqui Não vou espoliar essa região Caramba O mesmo mapa O mesmo prédio, né Vou desfazer aqui Desfaz o forte também Negócio de forte Enche o saco Eu não vou melhorar isso aqui Eu vou melhorar Naxos Que é essa região aqui Caralho Naxos tá com problema de ordem pública Por quê? Mão de obra ociosa Tributo O que que tá acontecendo? Minoa Ah, Minoa Provavelmente é aqui Essa região aqui Que tá dando merda Estranho, né Provavelmente ele perdeu E recuperou Aí ficou assim Vezicona acontece isso Ah, vamos lá Liberar as melhores unidades Aqui do jogo Talvez eu nem precise usá-las, tá? Tô aqui pensando Talvez eu nem vá usar Ah, deixa eu ver Vou continuar pegando os negócios aqui Com o Menelês Menelês Faz o acordo aqui de novo Não, não vou te dar cidade nenhuma não Filha da puta Sai fora Eles ficaram sem comida É impressão minha Esses caras ficaram sem comida? Esse cara foi sem comida, mano Vamos, vamos vir aqui Dois mil Você quer pedra? Você quer pedrinha? Deixa eu ver Novecentos e cinquenta de pedra? Acho que o certo seria dar bronze pra ele, não? Deixa eu ver Quatro Trezentos de pedra De quinhentos de bronze Pronto Perfeito Eu preciso de comida, cara Eu não posso ignorar a comida Tudo fracassou aqui Chantagem, tudo Cara Eu preciso Eu vou pegar o ajudar aqui Senão eu não vou conseguir fazer Essa parada aqui Tá complicado aqui Manter esse cara aqui Sobre o meu controle Ah, já voltou aqui o ponto De adicionar aqui Nas paradas, né? Deixa eu adicionar Nas carruagens Pra elas não parem de nível E não ficar morrendo à toa King Agamemnon King Agamemnon Vamos fazer guerra Eu levanto minha voz em oração Para você Entra aqui Eu vim rápido Pra essa região aqui Vamos lá Destrói esse forte aqui Ou só arrebentou o portão Eu acho que só arrebentou o portão Vitória acirrada Eu vou perder pouca gente, é? Ah, vale a pena Como eu vou perder pouca gente Vale a pena Vitória Enslave os captivos Ah, devasto forte, né? Não vou deixar esse negócio em pé, não Aqui em Calno Eu vou destruir aquilo ali agora O posto de vigia E aí eu não vou ter mais problema No próximo turno aqui Senão eu vou ter que ficar lidando Com essa merda aqui Pronto Agora só tem três unidades aqui Se eu quiser invadir Vai ser mais fácil Vai ser ultra fácil agora Se eu quiser invadir Vamos lá Por que o Agamemnon não veio pra cá Quando eu mandei? Agora ele tá vindo Por algum motivo o Agamemnon Tava parado ali Que nem um bobão Não tava indo pra cima Ah, deixa eu ver Não tem mais o que fazer aqui Só continua a movimentação Agamemnon Eu tô com muita Cara, eu tô com muita Muita legitimidade Eu tenho que matar os lícios Pra eles perderem a legitimidade Senão eles vão me desafiar O trono vai ser deles Filhos de uma égua E Rosdeu na égua Vamos lá Ok, um turno Acho que em um turno Ele chega em Telmezzo Perfeito E aí o papai Agamemnon vai chegar E a porradaria vai comer Esse cara vai continuar Pegando Buff Acho que eu vou pegar todos eles Vamos vir aqui Pega esse aqui de velocidade agora De um lugar pro outro Aí volta pra Knossos Vamos entrar aqui em Knossos Perfeito Eu sou o senhor Buff Olha isso Ó Olha isso Eu sou o senhor Buff O senhor Buff O senhor Buffado Deixa eu ver se dá pra recrutar alguém do Do mapa aqui Olha Até dá pra pegar uma unidade decente Não dá Mas acho que não vale a pena Acho que vale Mas Será que vale a pena pegar Príncipes Troianos aqui? Pegar uns arqueiros bem roubados? Vamos fazer isso Pronto Recrutar um príncipe Troiano aqui Aí eu vou ter dois arqueiros Trituradores Vamos passar Ok Menelau ganhou um atributo de culto Isso é interessante Por eu terminar o turno Numa região Onde tá sendo feito Estruturas religiosas Né Eu vou ter que adentrar O território dos Ilicios Por que que ninguém tomou Troia Até agora, hein? Eu acho que o Aquiles Tem que tomar Troia Nossa Agora eu vi Por que ninguém tomou Troia O exército dos caras É horrível Horrível Meus vassalos Eles simplesmente não recrutaram Ninguém bom Vamos lá Vamos tomar a região de Calno aqui Vitória Kadimena Olha Eu acho que a vitória é nossa Vamos fazer aquela estratégia escrota De fazer a A caixinha da morte Vamos pegar todo mundo na porrada Vamos lá E vamos lá O mesmo mapa, hein? O mesmo mapa E não tá bugado É o clima Toda vez que vai chover Dá uma bugueira Fudida E o jogo começa a travar Agora tá Agora tá seco o clima Vamos vir devagar Eu vou vir Do mesmo jeito Invade aqui Olha uma estátua aqui Um aleatório Isso não é um deus cananita? Ou itita? Estranho, né? Não deveria ter uma estátua De um deus cananita Numa cidade Que provavelmente é itita Deixa eu ver Eu acho que dá pra vir pra cá Vamos vir direto pra cá Esses caras estão tomando pedrada aqui Tudo nas costas Vamos vir pra cá Todo mundo É fundeiro, né? Os fundeiros são fraquinhos Vai dar tudo certo Eles não podem acertar São os meus serranos Aqueus Não tem armadura nenhuma Aí fodeu Mira naquele fundeiro lá atrás Vai morrer Vamos ver aqui Vamos tacar lança Nesses caras Esses caras vão tudo morrer Porque Eles vão ter escudo Coitados Caramba, mano Exterminar aqui Morreu tudo Aqui já era Aqui não tem mais inimigo Aqui pra lutar Aqui morreu tudinho Bom, e vamos lá Vamos lá do outro lado Agora Aqui a gente tá quebrando Aqui a defesa dos outros Aqui Com duas unidades Lanceiro e pôr repeiro, né? Tá funcionando E aí E aí Acha-o! For one! Ready now! Acha! Off we go! Acha-o! Fire slingshot! Acha-o, come on! Acknowledged! Beleza, não tem mais... Ah, os de trás estão atirando lanças aqui, vamos lá. Ó! Tá atirando vida deles, né? Um pouquinho, né? Se vai matar ou não. Cara, meus fundeiros não tão matando ninguém não, é impressão minha. Os fundeiros troianos realmente tem armadura pra caralho! Não tá matando ninguém aqui. Vamos atacar aqui. No! No! Oh! Os caras estão lutando ali no melee, não precisava. Bota pra cá vocês dois inúteis. Vamos mirar aqui no meio. Eu acho que os arqueiros vão morrer mais rápido, né? Os arqueiros parecem que estão tomando mais dano. Mete porrada aqui nesses caras. Esses caras não estão morrendo não, impressão minha. Tá, mata aqui. Mata aqui já que o jogo não quer que esses caras morram. Tá difícil matar esses caras aqui, hein? Pô, os fundeiros estão matando muito rápido aqui. Só que os corredores estão dando pouco dano aqui, os corredores. Os arqueiros troianos estão lutando bem aqui. Aê, conseguimos passar. E você pra cá. Esse cara pra cá. A munição tá acabando, né? Vamos atirar aqui. Vamos vim pra cá com esse cara aqui. Aqui a gente ganhou. Vim pra cá você. Esses dois aqui vim pra cá. Nas costas. Vamos lá, Orestes. Não morra o general aqui, ó, no meio. Vai tomar. Dá um charge bonito. Olha lá, matou o general. Caramba, o general tomou um charge nas costas. Ele tomou uma furada. Morreu na hora. É, maluco. Essa mecânica de letalidade é foda. É foda. Se você não protege os teus, eles morrem. Com esta mecânica de letalidade. Mecânica de letalidade não é fácil. Destrói o foco. Ataca aqui. Vai matar esses arqueiros tudinho. Caramba, o cara olhando aqui, bobão. Ah, é, ganhamos. Foi uma boa batalha, hein. Morreu pouco a gente. Tome, tome. Assim é muito massa, né. A finalização desses personagens é muito legal. Olha, espoliar e ocupar é legal e tudo. Eu encheria a vida, mas não precisa. É desnecessário. E completamos uma quest. Olha, madeira. Conseguimos madeira. Deixa eu ver aqui. Minos. Que é lá em cima, precisa ser pilhada. É uma região que tem bronze. Eu preciso chegar antes dos aliados. Se eu demorar... Esse aqui vai tomar uma bolha. Que é essa região aqui. E a região já tá sofrendo desgaste. O nosso aliado, ele sempre faz desgaste nos outros. Isso é engraçado. Ele sempre faz o desgaste. Até o cara morrer de fome. É muito esquisito, cara. É um bagulho bizarro. O nosso aliado, ele nunca faz o desgaste. Até ele ficar satisfeito, tá ligado? É até o inimigo morrer de fome. Não é até ele poder atacar. Eu nunca vou entender por que a IA é tão cruel assim. Ó, 40% de chantagem. No próximo vai falhar. No próximo turno vai falhar, cara. Vai falhar essa merda. Deixa eu pegar piedade com ele. Isso ajuda no tanto de coisa que a gente tem com os deuses aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. 50 de 70. O mais devoto. Eu preciso ter mais um deus pra devotar aqui. Knossos... Eu acho que eu não vou colocar nível máximo. Vou colocar, vai. Tem a mão de obra necessária, coloca. Se não demora, recuperar a mão de obra de novo. E aí fica ruim. Melhora a satisfação com... Não, vou melhorar a... Influência. Eu acho que eu vou fazer... Eu vou fazer defesa aqui. Pra não ter que defender essa região aqui. Olha, Menelê. Menelê as a Sparta. Fica de boa, parado aí, tranquilo. Cadê o... Agamemnon? King Agamemnon. Cadê o papai? Stand at the ready. Setting sail. Será que papai consegue fazer cerco ali? Eu acho que já dá pra fazer o cerco ali. Caramba, olha. Esse cara não toma nenhuma cidade. Esse cara é um inútil. Nesse caso de acção. Esses beostes são inúteis, cara. Overlord do Aegean. Vamos lá. Ó. Chegamos aqui. Telmensus. Tem uma guarnição porca. Não dá pra subir. Maldição. Bom, galera. No próximo episódio a gente vai tomar essa cidade aqui. O Menelê vai poder batalhar provavelmente aqui em Eátria. Aí depois a gente pode... Ó. Dá pra colonizar a região de Samus. Será que seria uma boa? Usar a colonização distante? A província de Mira precisa ser minha? Deixa eu ver. Precisa. E... Deixa eu ver. Pelópia. Pera aí. Mileto. Serra. Cadê a região de Pelópia? A Pelópia já tá dominada por um cara aqui. Eu acho que eu vou tomar a província de Mira. Deixa eu ver. Ali Carnassos. Ali Carnassos é uma capital, né? Vamos tomar ela. Ou não vale a pena. A região da Caria dá um só. A região de Holtz dá dois. Essas regiões aqui de Bore, eu não sei o quê. Eu acho que eu vou tomar a região de Samus. Vamos lá. Pronto. Colonizar. Colonizamos uma região distante aqui. Perfeito. Perfeito, cara. Perfeito. Até o próximo episódio, galera. Fui.